Uma operação foi feita hoje pelas polícias civil e militar no estado do Paraná e várias pessoas foram presas acusadas dos mais variados crimes. O grupo foi apresentado pela polícia nesta sexta-feira. Os criminosos estão envolvidos em crimes como explosão de caixas eletrônicos, falsificação de documentos e até fraudes na venda de imóveis. Eles teriam desenvolvido uma técnica para driblar dispositivos de segurança, como um produto que tira as manchas de notas que ficam sujas após a explosão dos caixas. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, mais de 20 mil reais em dinheiro, drogas, munições e dezenas de documentos usados nas fraudes. Do início da explosão até a reinserção, várias etapas eram feitas com várias pessoas diferentes que possibilitavam não só a reinserção, mas com uma agilidade na reinserção das notas no mercado. Nesse caso específico, foi identificado um grupo de Santa Catarina que utilizava o serviço deles. Mas há grupos aqui que estão sendo investigados que utilizavam o serviço deles. A operação não termina hoje, o número de presos de hoje é só de uma parte da operação, a operação continua e terão desdobramentos em curto e médio prazo de outras quadrilhas que estão atuando no Estado. Rapaz, é uma operação muito bem feita mesmo, hein? A gente sempre ter cobrado esse tipo de trabalho aí da polícia, né? Mas, olha, eles são acusados de mais de dezenas de crimes, cara, dezenas de crimes. É, só esperamos que a justiça os mantenha presos. Porque pelo que foi levantado nessas investigações aí, eles estavam deitando e rolando no Paraná, em Santa Catarina e em outros estados também, né? Pelo menos agora estão presos. E aí